Eu tenho que ter uma cesta-feira, é distalzir poeira E ninguém quiser já mandou toda guerra viver Digo então, pinto a saudade dessa idade Toda adivinada, mas tinha na barrigada O sonho da bicicleta, quem sabe a louvidade A gente morre quando a gente estava assim E a gente se for por essa ordem que quer viver E olha pra covar! Atenção senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Teresina. Atenção senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Teresina.